Pessoal, veja bem que presente bacana que eu recebi hoje dos meus amigos da Adolfo Turrion. Adolfo Turrion sempre apoiou o meu trabalho como consultor de imagem, tudo aquilo que eu preciso e principalmente atenção com os meus clientes. Por que eu compro na Adolfo Turrion? Por que eu levo os meus clientes a comprar na Adolfo Turrion? Porque é a empresa com o melhor custo-benefício. São produtos maravilhosos e que me encantam e que encantam também os meus clientes. Olha que legal, eles ganharam o prêmio, Prêmio Empresa Brasileira do Ano de 2024. É inspirado em negócios sustentáveis na América Latina. Parabéns para o Marco, para o Felipe e para o Hélio por ter ganhado esse prêmio. Vamos ver agora o que eles enviaram para mim? É claro que eu já tenho uma ideia do que seja, né gente? Por quê? Porque essa bota sevilha com solado de couro foi feita exclusivamente para mim, nessa cor burgundy. Olha que produto maravilhoso. Você quer uma dessa? Tem jeito? Claro que tem. Só que vai ser a número dois, porque a número um é minha. Um sapato, uma bota extremamente confortável, apesar do solado de couro, porque as pessoas pensam que não são confortáveis e esse produto é extremamente confortável. Davi, como que você sabe? Você ainda nem usou a bota, porque eu tenho vários Adolfo Turrion na minha coleção. E você, quando que vai comprar o seu? E você, quando que vai comprar o seu?